Estamos de volta e eu quero destacar o desafio da bola por Santa Catarina, que é o seguinte, Martim das Embaixadinhas, atravessando os 295 municípios do estado, fazendo isso aí, Embaixadinhas, para colocar seu nome mais uma vez no Guinness Book, o livro dos recordes. Ele já passou por 266 cidades. Distância percorrida essa semana, 15 quilômetros, totalizando 4.434 quilômetros, até descendo escada aí o Martim vai na Embaixadinha. Esteve essa semana, estamos vendo as imagens em São Bernardino e na próxima semana a agenda dele vai passar por Anchieta, completando aí mais cidades aí para finalizar aí até o final do ano, um pouquinho antes é a previsão do Martim para os 295 municípios e completar a missão. Daqui a pouco tem outra, hein? Vai vir outro desafio aí ano que vem.